Há já alguns anos que faço agregação de competências com outras UCs, o que se traduz num trabalho conjunto entre UCs do mesmo semestre para desenhar uma estratégia de ensino, aprendizagem e avaliação. O processo inicia sempre com uma negociação entre os estudantes envolvidos, a partir da qual se desenha um guião conjunto que se partilha mais tarde com os estudantes. Nesta negociação, parte-se dos objetivos definidos para estruturar atividades e também se definem os principais momentos de interação e de feedback com os vários intervenientes, docentes, colegas e mesmo entidades externas. É com base nesta estrutura que se esclarece o que vai ser avaliado em cada UC, quer ao nível dos produtos, quer ao nível dos processos de aprendizagem individual ou colaborativa, tendo em conta as dinâmicas de interação que se geram na própria turma. Depois de disponibilizado o guião, começa a negociação com os estudantes, no que diz respeito aos temas, à constituição dos grupos, à tecnologia digital, a utilizar para comunicar, mas também para concretizar as tarefas e os elementos de avaliação a ter em conta no âmbito de cada unidade curricular. Neste tipo de atividade, é comum recorrer à auto-hidroavaliação de cariz qualitativo em momentos distribuídos ao longo do semestre, o que acaba por ser muito útil para identificar e também atuar perante problemas que acabam sempre por surgir. Também costumo recorrer à avaliação cruzada entre grupos, sendo que, neste caso, o avaliador também é avaliado pelos docentes em relação à sua capacidade de análise crítica do trabalho dos colegas. Dada a natureza das atividades, a fraude intelectual é uma questão que praticamente não se coloca. Mas, para mim, as vantagens mais importantes desta abordagem são o desenvolvimento de um leque variado de competências técnico-científicas e transversais de forma integrada e a forma orgânica com que se interligam as diferentes áreas do saber no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. Na prática, permite uma maior responsabilização por parte dos estudantes perante a sua própria aprendizagem e a da turma, numa perspectiva sempre de melhoria contínua e também mais transparência em todo o processo de avaliação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.